E aí gente linda, que bom ter vocês aqui novamente com a gente no canal Pássaros Livres do Brasil Eu sou o Vivã e hoje nós vamos falar sobre a majestosa pomba asa branca pessoal A maior pomba do nosso país Mas antes, este é um canal que traz para a gente os pássaros da roça Os pássaros cantando livres na natureza Então por favor, ajude este canal a crescer Se inscrevendo, deixando um like, deixando um comentário E compartilhando este vídeo Mas bora então para o vídeo pessoal Você já se perguntou o porquê hoje existe tantas pombas asa branca nas cidades? Neste vídeo nós vamos falar sobre isso Também vamos falar do que se alimenta asa branca Como é a sua reprodução Onde nós podemos encontrar e observar a asa branca Por que ela tem esse nome? A asa branca, os hábitos dela, as curiosidades E é claro, né gente, que nós vamos ouvir o canto lindo da asa branca Todos os vídeos que estamos assistindo e que vamos ver até o final São vídeos originais de pombas livres na natureza Filmados por este que vos fala Então fique comigo até o final que você vai gostar muito de conhecer melhor A famosa pomba asa branca Bem, então vamos falar primeiro das características da asa branca Primeiramente vamos falar dos nomes que são comuns aqui no nosso país Além de asa branca, ela é também conhecida como pomba do ar Pomba carijó, pombão, devido ao seu tamanho Pomba milonda, pomba trocal, pomba trocás Pomba verdadeira e por aí vai Tem um monte de nome que ela é conhecida aqui no nosso país É uma pombona, viu gente O macho ele mede até 34 centímetros E a fêmea chega a medir ali 30 centímetros Ou seja, é uma pomba bastante grande E a sua plumagem apresenta ali na cabeça e na barriguinha Como a gente está vendo, a cor marrom puxada ali para o vinho Nas costas e nuca parece que ela tem ali escamas É muito bonita mesmo Ela é fantástica, viu gente E possui em volta dos olhos ali como que um anel vermelho Que dá característica a essa espécie E é claro, o que dá nome a ela, a asa branca É que ela possui uma faixa branca ali nas asas Que se vê especialmente quando está voando Outra pergunta, de que se alimenta a asa branca? Bem, a asa branca ela se alimenta, ela gosta de se alimentar ali nas roças Roças de milho, roças de arroz E ela se alimenta de grãos, sementes e até algumas frutas Que ela encontra ali pelo chão E ao se alimentar ali nas roças Alguns produtores não gostam não, viu gente E eu também já vi muitas delas se alimentando em hortas O que também não deixou nada satisfeito os verdureiros Mas elas tem que se alimentar, não é? Então elas se alimentam desse modo E uma outra coisa Onde eu posso avistar a asa branca? Bem, antigamente para se avistar uma pomba asa branca Olha, não era fácil não, viu? Tinha que ir bem longe E elas eram extremamente ariscas Se ela estivesse bem lá na ponta de uma árvore alta E você se aproximasse bem de mansinho, né? Na ponta dos pés E pisasse sem querer numa folhinha seca E ele fizesse um barulhinho Já era Bye bye Elas davam no pé, né? Davam no pé não, né? Davam nas asas Hoje é um dos pombos mais vistos Só falta fazer ninho na nossa cabeça Elas estão por todo lado Aqui no Brasil virou febre Aqui na minha cidade tem em todo canto Só eu ir lá fora agora Já vejo um monte delas ali nos fios Nas árvores de frente de casa No chão Encontro muitos mesmo por todo lado Sem brincadeira, viu gente? Então se você quiser observar e encontrar elas É só sair lá fora Olhar para as árvores Olhar para os fios Que você vai encontrar elas E como é a reprodução da asa branca, gente? Bem, a asa branca então Ela começa a namorar, não é? Faz ali seu ninho de gravetos E olha, na verdade eu posso dizer Por observação Que os ninhos que elas fazem Não são muito bem construídos, não Não, não são muito seguros E que por isso A gente vê frequentemente ovos, né? Delas espatifados no chão Porque caem dos ninhos Olha esse ninho Esse daí é seguro, gente? Daí a fêmea costuma colocar ali Muitas vezes apenas um ovo Ela vai chocar ali por 16 a 19 dias E daí vai nascer a asa branquinha E o filhote vai ser protegido E alimentado pelos pais Até conseguir se virar sozinho Veja esse filhotão já, não é? Com a mãe ali no ninho E ela protegendo ele do sol Porque olha, gente Tá um sol de lascar nessa hora Aqui na minha cidade Agora uma curiosidade interessante, né? Por que a gente encontra Tanto esta pomba asa branca Aqui na cidade, né? Bem, eu acredito que por dois motivos Pelo menos na minha região Como já disse, né? Algum tempo atrás Pra encontrar uma delas Tinha que ir bem longe E que elas eram bem ariscas E elas se alimentavam muito nas roças Roças de arroz Roças de milho, né? Principalmente E aqui na minha região Não tem mais roças de arroz Roças de milho Aqui na minha região, não Aqui tem muito É cana de açúcar E infelizmente Também muitas plantações Que sobraram, né? De milho As pessoas colocam muito veneno E isso acaba matando Muitas das aves E por isso Encontramos Elas não tem muito alimento Elas vem pra cidade se alimentar Outra coisa também É que o seu habitar Foi invadido pelo homem Então o que restou pra elas? É migrar pras cidades Então elas estão vivendo aqui Bem próximo de nós, né? E ela foi se acostumando E por isso que ela é tão mansa Tá se acostumando com a gente Mas apesar disso Ela se deu muito bem Aqui nas áreas urbanas Na cidade E se reproduz com facilidade Então nós podemos dizer Que é uma espécie Que não está ameaçada É o que praticamente Diz a música lá do Luiz Gonzaga A música famosa Asa Branca, né? Ele diz que A asa branca bateu asas Ali do sertão E é verdade Ela bateu asas do sertão E veio aqui pra cidade E uma segunda curiosidade É que a asa branca É uma ave monogâmica Ou seja Elas formam um casal E permanecem juntos Durante toda a sua vida Olha como é linda a natureza, né gente? A gente aprende cada dia mais Com as aves Com os pássaros Com os animais Bem, e não podia faltar aqui O canto da asa branca Acho que muita gente está aqui Esperando é o canto Ouvir o canto da asa branca E é um canto bem Melodioso Choroso E que eu particularmente Amo escutar Traz paz pra mim, viu gente? Então vamos escutar um pouquinho Um pouquinho E é isso aí por hoje gente, espero que tenham gostado de conhecer melhor a asa branca E antes de sair do vídeo já pedimos aí que se inscrevam no canal, então deixem o like, compartilhem este vídeo Para que mais pessoas conheçam melhor a asa branca Fiquem com Deus e até a próxima aventura, amantes e defensores das aves